Fala aí galera, beleza e bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez estamos com mais uma parte da nossa série de Pokémon Renegade Platinum E eu não fiz nada na dica depois do último vídeo, a única coisa que eu vou fazer e vai ser agora vai ser isso aqui Dá então a Shining Stone para o Jackson e o Jackson vai ver então finalmente o lindo e maravilhoso Togekiss Bora ver e se vira aí no Layout Editor, um abraço Aí está o lindíssimo Togekiss Eu evoluí ele agora mesmo no 37 porque eu vi que depois do 37 ele não aprende muitas coisas Então vou dar aqui o Luke Egg para o Karev, apesar que não sei, pode ser que eu entregue para mais outra pessoa Eu vou deixar o Karev na frente, por isso mesmo que eu não sei, porque o Karev temos aquele probleminha dele Que ele, infelizmente, é meio fraco Bora seguir então a nossa jornadela, se eu esqueci de alguma coisa aqui em Heart Home Se você tiver vontade para comentar aí nos comentários A vá, é mesmo, vou comentar aqui na descrição Jumento, ó, para que o cara comece a te xingar Vamos usar aquele Repel maravilhoso E o vídeo de hoje promete ser até que longuinho, tá Apesar que, né, já estou em cima da hora, como vocês podem ver aqui Eu estou gravando exatamente no dia que está saindo E, né, eu tenho então 50 minutos para fazer tudo Bora lá então, a gente pega então aqui a nossa queridíssima e amada Good Rod Good, boa, boa Rod, eu ia falar Boa Vara Já é melhor do que a Vara Velha Tá, tá, cara, ok, obrigado Você me ensina E vamos seguir então no objetivo de pegar alguns itens De fazer algumas batalhas Por isso que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo Mais ao normal Já não sei mais o que eu estou falando Vamos tirar todo mundo daqui Vamos colocar o Jackson para vocês verem E vamos tirar aqui, né Vamos colocar a Bailey também Vem o Jackson, vem a Bailey, bem tranquilo Airbend Sereno Vamos de Moonblast no Vaporeon E Psyche no... Por que eu não usei o golpe de água no Flareon? Cara Vou fechar o vídeo por aqui, ó Waterpulse, cara, aqui, ó Já derrotava Os níveis estão bem abaixo, né Do que estavam os outros adversários Vamos pegar aqui um itenzinho O TM19, Gigadrap Vai ser bom para o Careven Então, né Depois a gente ensina para o Careven Vamos batalhando aqui com a rapaziada Esse vídeo de hoje vai ser basicamente só batalhas Eu não sei se eu vou fazer aqui a Solation Tower Vamos decidir bom Aí, ó Aí Fala que o Careven é ruim agora Fala Aí, ó Nossa, o Careven é bom demais Você é louco, garotinho Tranquilidade Olha só Chegou Nível 36 Graças ao Luke Esse cara é fantástico, cara O Careven Tenho que falar para vocês, tá Melhor Pokémon, ó Lembrando também que possivelmente ele chega ao nível 40 Então pode ser que ele Acabe evoluindo no vídeo de hoje Togepi Ah, é o Togepi, velho Vamos de Ice Charge Bem tranquilo, bem sereno Mais um Ice Charge Bem tranquilo, bem sereno E no Clef a gente pode trazer então aqui O Mark para ficar dando Iron Head Ele só tem Pokémon do tipo Fada, aparentemente Então o Mark vai fazer a festa aqui Então pode fazer a sua festa Torcedor brasileiro Ele errou Zen Headbutt E agora acertou Bem de boa Aqui a gente tem a possibilidade de pegar o Spiritomb Não vou estar tentando pegar ele agora, tá Mais para frente Na série aqui Eu tento mostrar ele para vocês Vamos então com o Error Bem tranquilo Opa Opa Agora a gente tem que pegar a bike para subir aqui E temos uma batalha Se vocês quiserem eu posso fazer a Solation Tower aqui Que é essa torre É Lost Tower, né Nem Solation Tower Opa, vamos tirar você daqui, né Antes que seja tarde Eu posso fazer mais para frente Se vocês quiserem Não tem nada de muito importante aqui Tem alguns itens que podemos pegar Acho que tem uma Clean Stag só Que não é lá essas coisas A gente chega aqui perto de Solation E tem o nosso queridíssimo rival O Barry Ele vai falar então que Aqui nas ruínas Tem o Defog E só que a gente não precisa do Defog Porque o Dryano Ele conseguiu então mudar Tudo do jogo aqui E tirou a parte que precisamos de Defog Eu só vou no centro do Pokémon aqui Rapidinho Vamos no centro do Pokémon aqui E depois a gente vai nas ruínas Pegar esses itens, tá Opa Vamos fazer uma coisa que o pessoal sempre falou para mim Que é para a gente Falar com todo mundo aqui dentro Para ver se alguém aqui vai nos dar item Porque geralmente aqui o pessoal dá item Ah, na cidade tem um Day Care, né Então caso vocês queiram Fazer que o seu Pokémon faça Check Check Se não me engano é esse o caminho aqui Para a gente pegar o item Temos o item aqui Temos então o que? Um PP Up Ok, bem tranquilo É, bem sereno A gente dá a volta de novo Vai acabar aqui Vai acabar aqui que é mais faster Mais rápido Haha Sou quase um poligluta Seguindo aqui para baixo E a gente vai então poder entrar nas ruínas Ok O que você está fazendo aqui? Eu não quero batalhar com você Eu não tenho poderio para batalhar com você Tudo bem? Ok Obrigado Manda o próximo Não quero você Ah, ele vai dar para a gente um TM Ok Ele deu então para a gente o TM29 Que se eu não me engano é o Psyche Que é Vamos ver se é realmente o Psyche Que ele fala então que vai algum dia batalhar com a gente Na Pokémon League Vamos ver que item que é este Qual o TM? É o 29, né É o Psyche aqui mesmo O Storm aprende Mas o Storm já tem, né Eu coloquei nele Temos aqui as ruínas Vamos de novo colocar o Murpel E vamos pegar alguns itens que temos por aqui A parte boa das ruínas é o que? É isso aqui, ó Aqui Hihi Todas essas stones que você precisar Tem aqui Se você precisar de Water Stone Tem aqui Se você precisar de Thunder Stone Tem aqui É fantástico isso É maravilhoso Senão você tem que vir aqui E falar com as pedras Sim, falar com as pedras É meio louco isso Mas aqui, ó Essa aqui também não tem Ok Não são todas as pedras que tem Pedras Não são todas as pedras que tem pedras Ok Não são todas as pedras que tem stones De evolução, né Pedras evolutivas Se eu não me engano Esse rapaz Formoso Gracioso Ele batalha Então é isso mesmo A gente vai acelerar aqui Essa batalha dele Bronze War Vamos Ok Vamos deixar Não Tira o Careve daqui Pelo amor de Deus Obrigado Flamethrower Na boca da rapaziada Porque o Ben Ele é muito bom nisso Cadê o Careve de novo Seed Bomb Quase morremos Porém Seed Bomb De boa Tranquilo O Graveler Cara, se você não matar um Graveler Ah, ok Chegamos ao 37 Eu acho que graças Ao Luke Egg Que meu amigo A gente já passou Dois de níveis Aqui Dois de níveis Esquarioca Crioquês E vamos seguindo Então a nossa jornada Pra cá Teremos então Nenhuma pedra Eu achei que a Thunderstone Era aqui Mas não é E pra cá A gente tem então Mais um andar Vamos ver porque Que temos aqui pra baixo Eu acho que agora sim A Thunderstone É Eu manjo demais Aqui de Solaceous Ruin Eu manjo demais Essa é a verdade Garotinho Aqui não temos Nenhuma pedra Cara Na hora da volta Eu vou ter que acelerar Porque eu acho que Eu não tenho Escape Rope Velho Vamos ver o que temos Por aqui Aqui temos Nenhum item Vamos seguindo aqui Para baixo Porque eu quero pegar Esses itens Que temos aqui Exato Nessa sala mesmo Aqui então temos O HM05 Defoga Como eu falei pra vocês É meio inútil aqui Já que o Draiano Tirou tudo De Defoga Aqui temos O Old Incense E temos aqui também A Tem 04 Calm Mind Pode ser que seja Uma boa O Calm Mind E temos um Pokémon Aleatório Um NON Olha só que bacana E temos aqui também Um Negat Negat que serve pra gente Vender e lucrar Horrores E vamos agora Então finalmente Poder sair daqui Será que eu tenho Um Escape Rope Cara Um Escape Rope Seria de bem útil E agrada aqui Olha a gente pode usar Então o Escape Rope aqui Eu acelerei essa parte Porque é só essa parte mesmo A gente poderia até Ter pegado aquele item Ali na ruína Depois eu volto aqui E pego E falo pra vocês O que que é Porque a gente vai Seguir a nossa jornada Pozetomons Vamos Cadê Agora a gente tem que Baixar lá Tudo Vou pegar Ah não O Repel tá aqui Achei que o Repel Tava mais pra baixo Vamos seguindo A nossa jornadela A gente pode acelerar aqui E vir para Essa batalha Agora a gente vai fazer Todas as batalhas Que estão no caminho Porque eu vou pular Alguma sim Fazer todas as batalhas Que não tem como evitar Ou que eu queira Ganhar um certo nível De experiência Vamos Aqui E aqui Ou que eu queira Ganhar um certo nível De experiência E aí a gente pode Então Encerrar o vídeo Depois né Vamos todo mundo Acertar aqui O New Tank Extra Sensor New Taurus Bullet Punch Pra gente dar um daninho Também Ok A gente vai precisar Voltar no centro Pokémon Porta Recupera os Pokémon E bora continuar A nossa jornada O vídeo de hoje Vai ser basicamente isso Tá rapaziada Basicamente Batalhas Batalhas E batalhas A gente vem aqui Com a bike de novo Dá pra você passar Sem a bike Mas eu prefiro Passar com a bike Essa mina também Batalha Rota 215 Começa a chover Aqui E lembrando que aqui A gente não precisa De cut Outra coisa Fantástica Que o Dryano Fez pra gente Se eu não me engano Ele fez isso pra gente Pra não precisar Ter um HM Boy Então a gente não precisa De cut Então precisamos Também De The Fog Rampardos O Karev Pelo menos até agora Não tomou dano Então tá bem de boa Tá quase chegando A 38 Lembrando Se eu não me engano O Karev evolui No 40 Eu acho que eu já tinha Passado essas informações Pra vocês Mas Sempre bom relembrarmos Esse cara Ele vai dar pra gente Então o TM Payback Se eu não me engano O TM 66 Nossa Eu manjo demais Platino Platino Eu manjo demais E essa é a verdade Garotinho E a minha próxima série Que no canal Vai ser uma série Que eu manjo demais Também Um jogo que Mano Eu sei de ponta cabeça E caso vocês Sintam sua vontade Pra comentar Pra dizer nos comentários Qual série vocês acham Que vai ser Porque eu manjo demais Essa série Já avisando Anteriormente Vamos então aqui Com o Draining Kiss O Karev chega então Ao nível 38 O Hitmonchan Mais um Draining Kiss É bem de boa E o Jackson Agora chega ao nível 38 Vamos pegar esse item Que é uma Black É um Black Glass Que é Óculos escuros Quem não tem Coleiro Usa óculos escuros Eu manjo de cantar Né rapaziada Vocês perceberam que Opa Não era pra eu Batar uma coisa Nesse cara Eu ia parar Ele pra pegar Usar um Repel Mas tudo bem Vou colocar o Jackson De novo Bem tranquilo Bem sereno Usando Draining Kiss Sempre Porque aí ele recupera O HP Caso a gente tome Algum dano E o Moon Blast Então Já temos uma breve Estratégia Pro próximo ginásio Porque o próximo ginásio É exatamente isso É ginásio de Pokémon Lutadores Aqui a gente tem Um Hazard Claw Se eu não me engano É pra evoluir O Glygar Pra Glyzgor Não sei Não tenho tanta certeza Assim E aqui a gente tem O TM83 Hyper Voice Prosseguindo aqui A nossa jornada Vamos fazer Olha Achei que esse cara Batalhava Mas não Agora a gente vai pegar O último item Aqui dessa rota Que é um Furril E vamos fazer Então A nossa última batalha E sim Vai ser uma batalha em dupla Geralmente se eu tivesse Fazendo o Nozlock Eu provavelmente Não ia fazer Essa batalha Ser de dupla Eu ia fazer Individual Mas como a gente Não está no Nozlock Nossos balcões Podem morrer à vontade Então vamos continuar Aqui a batalha Olha lá O Karev vai ser Super bom Contra o Glygar E você não vai ser Tão bom assim Contra o Lick Tank Mas né Vai Vamos continuar Assim Vamos de Iron Head Meu Deus Karev não faz isso Com meu coração Ele quase morreu Volta Sai daqui Karev Vamos com o Eber mesmo E agora a gente finaliza O Lick Tank Com o Iron Head Do Mark Bem tranquilo E bem sereno Vamos pra Discharge É vai ter que ser O Discharge E aqui um Iron Head Porque A nossa querida Gadevore É também Olha lá Viu Ainda bem que a gente Não Não está fazendo Não estamos fazendo Nuzlock Porque a Gadevore É fada Se eu não me engano Então a gente vai de 3 ataque nela E vamos Discharge No Drifblim Beleza Só pra gente ganhar Um pouquinho mais de experiência Boa Gairadus E Roserade A gente pode então Dar um Discharge Em todo mundo E o Roserade A gente traz O Ben Porque o Ben Pode dar um bom dano Na Roserade O Karev chega ao nível 39 O Weber chega ao 40 Bem de boa Todo mundo Vamos de 3 ataque Aqui E vamos de Flamethrower Aqui 3 ataque Eu acho que não vai ser o suficiente O Ben Falece Cara Vamos de Karev Olha só 3 ataque Que eu sei que eu sou mais rápido Aqui mais rápido Com esse charge Caramba Olha o dano que o Karev Deu No Roserade Acabou então O nosso Repel E chegamos aqui Na próxima cidade Chegamos em Veil Stoner Em Veil Stoner A gente tem algumas coisinhas Para fazer antes Já adianta aqui Vamos seguindo aqui E vamos direto Para perto do ginásio Aqui está o Lucas Caso você esteja jogando com o Lucas Aqui vai estar o Down Relaxa Que ele não vai batalhar com a gente Ele só vai falar então Que o pessoal Da Team Galatica Exato O pessoal da Team Galatica Roubou então A Pokébola dele A Pokédex dele E vai precisar de nossa ajuda Então Para a gente conseguir recuperar Esse aqui é o Crash Awake O Crash Awake Que é o líder Do próximo ginásio Não desse aqui Apesar dele parecer Porque é tipo lutador Ele é líder do ginásio Do tipo água Então Depois a gente tem que Treinar nossos pokémons Para E pensar numa estratégia Para o ginásio Do tipo água O Lucas então O Crash Awake primeiro Vai embora O Lucas vai embora agora E a gente está disponível O ginásio Para a gente batalhar Porém O ginásio a gente só vai fazer Então no próximo vídeo Não se esqueça de Entrar no Centro Pokémon Para Resetar aqui O nosso queridíssimo Fly Para poder vir para cá E vamos falar com todo mundo Aqui No Centro Pokémon Antes de finalizarmos O vídeo Essa mulher Ela vai batalhar com a gente Ok Olha só Elas tem um pokémons Tipo dragão Ha ha Não me contavam Com a minha astúcia Eu tenho Ele Careve Webber Agora a gente pode Usar então Um item de recuperação No careve Ok Tirou bem A gente pode Eu ia falar A gente pode tentar Fazer alguma coisa Mas não vai ser bom Draining Kiss Ok também Porque o Ah O tipo fada É super efetivo Contra o pessoal Do tipo dragão Também Não é só Aqui o careve E olha só Quem chega ao nível 40 No finalzinho Do vídeo Ice Co Crash É 85 É melhor do que Avalanche Então vamos Tirar o Avalanche E ele chegando Ao nível 40 Aqui no finalzinho Do vídeo Mais trabalho Pro editor É editor Se deu mal nessa Porque Exatamente Os nomes Viram a bomba snow Aí está o nosso Então Bom 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 Vocês podem ver No layout Que já mudou Também Muito obrigado Editor Vai dar alguma coisa Para a gente Porque a gente ganhou dele Dragon scale Ok Legal Gostei Uma camada Uma escamada Não Escama De dragão Ah é Serve para evoluir O king Para o king Eu acho Não tenho certeza Vamos falar então Com essa moço Ela vai falar alguma coisa Sobre o fly Vamos falar então Com essa moço Ela aqui A gente vai batalhar Com ela também Mais trabalho aí Pro editor Que no caso Sou eu E eu me ferrei mesmo Aí está o abomaso Apesar dele Tomar dando 4 vezes para fogo Ele é um pokémon Lindíssimo Eu acho ele bem bonito E falando em bem Vamos colocar o bem Aqui também Vamos colocar o de iron head No kirlia Porque se não me engano É do tipo Fogo Fogo não Desculpa Fada Vamos dizer head bunch Não vai tirar muito Mas o bem Elimina aqui Os repórteres Nada demais É só a gente chegar A um certo ponto De experiência E é isso rapaziada O vídeo de hoje Já ficou bem grande Mais do que eu esperava De novo Que nem o vídeo de ontem Mas é isso Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Valeu E fui